Se eu tivesse a chance de te amar de novo Eu faria amor ainda mais gostoso Você mudou a atitude, o modo de pensar Quando está com esse cara, não quer nem falar Porque ele não te ama, não te faz feliz Isso não é amor que você tanto quis Deixa esse cara Deixa esse cara Ele não te ama, não te faz mulher Deixa esse cara, ele não te quer Deixa esse cara Deixa esse cara Duvido que te ame como eu te amava Você merece ser a mulher mais amada Deixa esse cara Deixa esse cara Duvido que te ame como eu te amava Você merece ser a mulher mais amada Deixa esse cara Deixa esse cara Ele não te ama, ele não vale nada Ele só te usa como degrau de escada Deixa esse cara 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 Deixa esse cara